Olá, eu sou o Pedro Siqueira, estou aqui hoje em convite da Associação dos Ex-Seminaristas da Diocese de Petrópolis. Quero dizer que me sinto honrado de participar com este terço no retiro anual da associação de vocês. Então este terço será em honra a São Tiago, cujo dia foi ontem, dia 25 de julho, e na intenção dos Ex-Seminaristas, Seminaristas e Sacerdotes da Diocese de Petrópolis. E vamos dar início ao nosso terço, estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Todos com o terço na mão, vamos rezar. Na Santa Paz do Senhor! Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Vamos convidar os nossos anjos da guarda para estarem conosco neste momento. Feche os seus olhos e manifeste na sua mente, no seu coração. Com todo o seu desejo, manifeste a intenção de ter o seu anjo da guarda ao seu lado neste momento. Convide-o, use a sua fé para senti-lo, para estar com ele neste momento. Lembre-se que a Mãe de Deus está conosco. Sempre que rezamos o rosário, ela está presente. Está aqui, neste momento posso vê-la toda de branco. Está com você também. E ela atrai a presença dos anjos, porque ela é a rainha dos anjos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém! São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, em instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém! A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém! Primeiro mistério, nós vamos rezar os mistérios luminosos. Por quê? Nós estamos rezando pelos seminaristas, ex-seminaristas, sacerdotes, por todos aqueles que estão no clero. Aí, de Petrópolis em especial, claro, também estendemos a nossa oração para todos os demais, em todo o Brasil, em todo o mundo. Mas é importante, porque os mistérios luminosos são os mistérios da evangelização. Quando os discípulos devem partir, os discípulos de Jesus devem partir pelo mundo, anunciando a Boa Nova, que é justamente a função de vocês, não é verdade? Então, vamos cantar. No primeiro mistério, contemplamos, primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Anjo amigo, louve comigo, o pai da criação, fez o sol, o mar e a terra, e o meu anjo guardião. Anjo amigo, presença de luz, fica comigo. Nos passos de Jesus, anjo amigo, teu amor me conduz, fica comigo. Nos passos de Jesus, anjo amigo, louve comigo, eu sou seu, anjo amigo, louve comigo. Você é meu, você é meu, você é meu, e nós somos de Deus. Anjo amigo, louve comigo, eu sou seu, anjo amigo, louve comigo. Anjo amigo, louve comigo, o pai da criação, fez o sol, o mar e a terra, e o meu anjo guardião. Meu anjo guardião, anjo amigo, anjo amigo, presença de luz, fica comigo. Nos passos de Jesus, anjo amigo, seu amor me conduz, fica comigo. Nos passos de Jesus, anjo amigo, louve comigo, eu sou seu, anjo amigo, louve comigo. Neste primeiro mistério luminoso, nós vamos invocar os nove coros angélicos. Vamos pedir a sua proteção pela intercessão de São Miguel, arcanjo. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela intercessão de São Miguel, arcanjo, e do coro celeste dos serafins. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel, arcanjo, e do coro celeste dos serafins. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel, arcanjo, e do coro celeste dos serafins. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel, arcanjo, e do coro celeste dos serafins. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel, arcanjo, e do coro celeste dos serafins. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel, arcanjo, e do coro celeste dos serafins. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel, arcanjo, e do coro celeste dos serafins. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel, arcanjo, e do coro celeste dos serafins. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel, arcanjo, e do coro celestial dos serafins. Anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esta última, Ave Maria, nós vamos dedicar aos nossos anjos da guarda. E vocês, sacerdotes da Diocese de Petrópolis, além do anjo da guarda de vocês, queremos dedicar esta Ave Maria aos anjos ministeriais. Vocês sabem que quando vocês são ordenados sacerdotes, vocês recebem um anjo ministerial para auxiliá-los na missão sacerdotal. Então, hoje, queremos homenagear não somente os nossos anjos da guarda, mas os nossos anjos ministeriais também. Que todos eles recebam esta rosa mística de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei especialmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, toda a igreja e, em especial, ao nosso Bispo Dom Gregório, o Paixão da Diocese de Petrópolis. Amém. No segundo Mistério Luminoso, contemplamos o milagre, as bodas de Caná e vamos cantar para a nossa mãe querida. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Nesse segundo Mistério das Bodas de Caná, nós vamos rezar o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que tem a ver com vocês, com os seminaristas, ex-seminaristas, com os sacerdotes da Diocese de Petrópolis. E o título é assim, A Missão dos Discípulos. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então Jesus chamou os seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São estes os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus enviou os doze com estas recomendações. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem, o reino está próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre. Nem sacola para o caminho. Nem duas túnicas, nem calçado, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu alimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem-se para saber se há alguém que é digno. E aí permaneçam até vocês se retirarem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se não for digna, que a paz volte para vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se alguém não os receber bem, se alguém não os receber bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que esta cidade. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, especialmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai ao Santo Padre, o Papa Francisco. Abençoai o nosso Bispo Diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. Amém. Terceiro Mistério Luminoso. O anúncio do Evangelho da Paz. Vamos cantar. Venho a ti E sei que não estou mais sozinho Muitas vozes se elevam para o céu Venho a ti Com aqueles irmãos verdadeiros Que comigo dão a ti Que comigo dão a ti Seus corações E tu que és o amor Escuta cada prece de dor De amor E tu que és a paz Dá-nos a esperança em cada momento, Senhor E abre o paraíso a nós Abre o paraíso a nós Abre o paraíso a nós E tu que és a paz Que comigo dão a ti E tu que és a paz Dá-nos a esperança em cada momento, Senhor E abre o paraíso a nós Abre o paraíso a nós Abre o paraíso a nós Do nosso bispo Dom Gregório Paixão Terceiro mistério Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pelo Papa Francisco Para que tenha lucidez Inspiração Na condução da Igreja de Cristo Aqui na terra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo nosso Bispo Diocesano de Petrópolis Dom Gregório Paixão Com o meu agradecimento Pela permissão De eu rezar o terço aqui Na Diocese de Petrópolis Muito obrigado Muito obrigado pela confiança Agradeço também ao meu Bispo Agradeço também ao meu Bispo Que é o Cardeal Dom Orani Por sempre Apoiar aqui A minha missão Muito obrigado Que Nossa Senhora Cubra vocês Com o seu manto sagrado Que Nossa Senhora Ilumine o caminho de vocês Que defenda vocês Santa Maria Mãe de Deus Deus rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela unidade Harmonia e paz Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por todos os doentes Em especial pelos enfermos Da Diocese de Petrópolis Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Para que a Diocese de Petrópolis Seja exemplo de evangelização Acolhimento e misericórdia Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Em agradecimento pelo convite Da Associação dos Ex-Seminaristas E pela Associação dos Ex-Seminaristas De Petrópolis Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre O Papa Toda a igreja Abençoai o Bispo Diocesano de Petrópolis Dom Gregório Paixão Amém Quarto mistério luminoso A transfiguração Que a transfiguração Seja uma verdade Para todos os sacerdotes Seminaristas Ex-Seminaristas Da Diocese de Petrópolis Com uma transformação Real Do interior Para o exterior Para dar o exemplo Para demonstrar Que os seguidores de Cristo São luz no mundo Amém Vamos cantar Deus habita no meu coração Deus habita no seu coração Que bom saber Que Deus habita Deus habita Deus habita no meu coração Deus habita no seu coração Que bom saber Que Deus habita Mas é no louvor Que Ele age Transformando Nossos corações É no louvor Que a sua presença Nos cura e nos dá Amor Amor Deus habita no meu coração Deus habita Deus habita Deus habita no seu coração Ele age Que bom saber Que Deus habita Deus habita no meu coração Deus habita Deus habita Que Deus habita Deus habita Que Ele age Transformando Nossos corações É no louvor Que a sua presença Nos cura e nos dá Amor, amor Deus habita no meu coração Deus habita no seu coração Que bom saber Que Deus habita Nesse quarto mistério Prosseguimos com as orações Pelos ex-seminaristas, seminaristas, sacerdotes da Diocese de Petrópolis Que os nossos seminaristas, ex-seminaristas e sacerdotes da Diocese de Petrópolis Recebam os dons do Espírito Santo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que os seminaristas, ex-seminaristas e sacerdotes da Diocese de Petrópolis Recebam o dom da sabedoria Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que os sacerdotes, seminaristas e ex-seminaristas Da Diocese de Petrópolis Recebam o dom do discernimento Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que os sacerdotes, seminaristas e ex-seminaristas E ex-seminaristas da Diocese de Petrópolis Recebam o dom do conselho Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que os sacerdotes, seminaristas e ex-seminaristas Da Diocese de Petrópolis Recebam o dom da fortaleza Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que os sacerdotes, ex-seminaristas e seminaristas Da Diocese de Petrópolis Recebam o dom de ciência E queiram se aprofundar Nos estudos teológicos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que os sacerdotes, seminaristas e ex-seminaristas Da Diocese de Petrópolis Recebam o dom da piedade E o dom da humildade Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que os sacerdotes, seminaristas e ex-seminaristas Da Diocese de Petrópolis Recebam o dom do temor de Deus Atuando com impecável respeito Pelas coisas de Deus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que os sacerdotes, seminaristas e ex-seminaristas Da Diocese de Petrópolis Recebam o dom da oratória O dom da palavra Para evangelizar de forma eficaz Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que os sacerdotes, seminaristas e ex-seminaristas Da Diocese de Petrópolis Recebam o dom de cura Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que os sacerdotes, seminaristas e ex-seminaristas Da Diocese de Petrópolis Recebam o dom da oração de libertação Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre, o Papa Francisco Nosso Bispo Diocesano Dom Gregório Paixão E todos os sacerdotes Seminaristas e ex-seminaristas Da Diocese de Petrópolis E suas famílias Amém E chegamos ao quinto mistério luminoso Nesse nosso retiro anual Que bonito Quinto mistério A instituição da Eucaristia Neste mistério nós queremos agradecer Pela vida de vocês Sacerdotes, seminaristas, ex-seminaristas Pelo Bispo Dom Gregório Paixão Aí da Diocese de Petrópolis Pelo dom da vida de todo o povo aí da Diocese Pela fé de vocês Agradecemos em primeiro lugar ao Senhor nosso Deus E nesse mistério nós queremos também Realizar os nossos pedidos O que vocês desejam que o Pai Celestial lhes dê O que vocês precisam ganhar do Pai Celestial E o que vocês gostariam de ganhar do Pai Celestial Vamos cantar Vamos agradecer Pense Porque nós vamos fazer os nossos pedidos Neste quinto mistério Obrigado Senhor Porque és meu amigo Porque sempre comigo Tu estás a falar No perfume das flores Na harmonia das cores E no mar que murmura O teu nome a rezar Escondido tu estás No verde das florestas Nas aves em festa E no sol a brilhar Na sombra que abriga Na brisa amiga Na fonte que corre Ligeira cantar Te agradeço Te agradeço ainda Porque na alegria Ou na dor de cada dia Posso te encontrar E quando a dor me consome Murmuro teu nome E mesmo sofrendo Eu posso cantar Escondido tu estás No verde das florestas No verde das florestas Nas aves em festa E no sol a brilhar Na sombra que abriga Na brisa amiga Na fonte que corre Ligeira cantar Neste quinto mistério Feche os seus olhos E com a sua fé Diga a Deus Pai Todo-Poderoso Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor Pela intercessão Da Virgem Maria Que está aqui conosco Pela intercessão Dos nossos anjos da guarda Que estão aqui conosco Pela intercessão De São Tiago Apóstolo Cujo dia foi ontem Que está aqui Intercedendo por nós O que você quer ganhar De Deus Em primeiro lugar Eu entrego O sacerdócio De todos vocês Aqueles que já são E aqueles que serão Sacerdotes Sacerdotes Em especial na Diocese de Petrópolis E todos aqueles que já se foram E foram sacerdotes Da Diocese de Petrópolis Que haja acima de tudo Conversão De todos vocês Ardor missionário Amor pelas coisas Do Pai Celestial Amém Diga agora a Deus O que você quer ganhar O que você deseja Ganhar Das mãos do nosso Pai Todo-Poderoso Recebe Senhor nosso Deus Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor E Mestre Recebe pela intercessão Da Virgem Maria Dos nossos anjos Da guarda São Tiago Apóstolo Os nossos pedidos Com carinho Misericórdia de nós Senhor Amém Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai ao Santo Padre, o Papa e toda a igreja. Salvai a nossa pátria, o Brasil. Abençoai a cidade de Petrópolis. Abençoai a Diocese de Petrópolis e seu bispo, Dom Gregório Paixão. Abençoai todos os sacerdotes, seminaristas e ex-seminaristas da Diocese, bem como o povo de Deus da Diocese de Petrópolis. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-os agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma vez mais, agradeço a Dom Gregório Paixão, agradeço ao reitor do seminário, Padre Luiz Henrique, que Nossa Senhora lhe abençoe imensamente, que você, Padre Luiz Henrique, tenha o discernimento e a sabedoria para conduzir aí os seminaristas. Agradeço a Associação dos Ex-Seminaristas da Diocese de Petrópolis pelo convite. Muito obrigado, estou honrado. Espero que vocês tenham gostado da nossa oração. Que o manto sagrado da nossa Mãezinha querida nos cubra, nos proteja, nos defenda. Que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre nós, nos cure e nos liberte. Bom dia para vocês, muito obrigado pela companhia na oração, pela honra do convite. Espero que nos vejamos mais, tá bom? Então, um forte abraço aí. Muito obrigado. Tchau.